Aí, eu comento aqui a reunião do grupo do OV, criado há três anos, empresários caxienses que valorizam o comércio local. É uma audiência aqui com o prefeito Flávio Gentil, sendo recebidos, para dialogarem sobre o comércio local, a valorização do comércio de Caxias. Rosalina, que é a massa veterinária, da sua famosa Rosalina. Do lado dela tem uma Samara, o centro técnico Samara Lenz. Ali, eu tenho o fotógrafo dele de Sousa, com as melhores imagens de Caxias, que são dele, os herdeiros. A cidade, o Ronaldo, está disputando com o Ronaldo aí. A cidade, sinceramente, para o Rio de Janeiro, não tem o que ver. A cidade, o São Paulo, porque a gente está aqui no Brasil, ao lado do Francisco Alorim, o restaurante de São Francisco. O Brasil, 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 o Brasil. Alguns não poderão vir, como dizem, maiores. Nós não podemos fazer essa campanha para poder falar um pouco mais, conscientizar a população da importância de se comprar em Caxias. Então, a valorização do comércio de Caxias, Grupo Mover, são empresários de diversos segmentos. Os políticos, como em meio, como em candidato, como em uma, entendemos que a Prefeitura está sim aqui, não é? E essas coisas são políticas. A Prefeitura é pública, é nossa, é da cidade. Então, é um cheio que a gente poderia sim vir até aqui, apresentar para você a nossa campanha. Se chama, só mais Caxias, mais automática de locação.